Olá, boa noite. Esse programa vai ao ar na quarta-feira, dia 24 de maio, às 18h30. Esse é o Outro Olhar, o programa do Outras Palavras em Vídeo, que discute grandes temas, grandes questões nacionais e internacionais. E hoje nós temos a satisfação de contar com um convidado, um colaborador do Outras Palavras, um pensador da cultura, um pensador do Brasil e dos grandes problemas contemporâneos, que muito enriquece aqui o nosso teatro com você que nos assiste. É o Célio Turino, o Célio Turino é criador do programa dos pontos de cultura, do programa Cultura Viva, foi secretário de Políticas Culturais, não é, Célio? Do Ministério da... Cidadania Cultural, Antônio. Com o Gilberto Gil e também com o Juca Ferreira, não, Célio? Sim. Com os dois ministros. Na época... O Célio... Bom, diga aí. É hoje um dos articuladores e uma das pessoas que leva adiante o Instituto Casa Comum, que promove discussões culturais, filosóficas e políticas também sobre a crise civilizatória e as formas de enfrentá-la. E o Célio acaba de publicar, no Outras Palavras, é a manchete de Outras Palavras de hoje, um texto que faz também considerações filosóficas e políticas, mas é muito prático. É um texto que fala da Lei Paulo Gustavo, esse texto que nós estamos exibindo aqui, é a Lei Paulo Gustavo, que ele ajudou a elaborar e que promete para esse ano um orçamento de incentivo às atividades culturais, que é superior, inclusive, segundo mostra o Célio, aos orçamentos que o programa... Muito superior aos orçamentos que o programa Cultura Viva teve. Mas o Célio faz uma série de considerações para os gestores públicos que ele vai contar daqui a pouco, porque cabe a eles construir os editais que vão permitir oferecer esses recursos para as produções culturais. Ele faz uma série de sugestões. Elas servem também, imagino, para os próprios produtores culturais, mas a gente queria aproveitar a presença do Célio aqui para comentar também sobre a situação da cultura brasileira, sobre o que é possível fazer no Ministério da Cultura, que começa, que se reina augura agora, depois de muitos anos de obscurantismo, acho que são muitos, né, Célio? E também sobre a situação do Brasil, sobre a crise civilizatória, vamos aproveitar a presença do Célio aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Célio, é um prazer ter você. Tudo bem contigo? Como... O que te levou a escrever esse texto sobre a Lei Paulo Gustavo? Ou seja, a se envolver de novo naquilo que você ajudou a construir, que são as atividades de apoio público ao trabalho dos produtores culturais. Salve, Antônio. É uma satisfação estar aqui, né, sempre. Somos colegas de longa data, né? Décadas. É um tempo de UNE, né? Então, tem aí uns 40 anos de história que a gente vai, se aproxima, às vezes vai cada um por um caminho, mais tanto. Estamos aí seguindo na batalha, né? E só uma retificação. No caso da Paulo Gustavo, eu não participei, assim, no processo. Eu participei de maneira ativa, inclusive contribuindo conceitualmente, mesmo no método do consenso progressivo na mobilização, foi para a Lei Aldir Blanc, né? Que é a mãe da Paulo Gustavo, né? Exatamente. Nesse sentido, sim, né? Aí a Paulo Gustavo, ela parte desse acúmulo feito com a Aldir Blanc, que foi uma grande mobilização em tempos de pandemia, né? Em 40 dias nós viabilizamos a lei. Houve dias em que... Eu cheguei a participar de atividades, assim, 14 horas no dia. saía do Rio Grande do Sul e ia para Amapá e depois para Rondônia, no mesmo dia. Tudo aí da tua casa. Está aqui, começa com o meu Espírito Santo aqui. Eu gosto muito do Espírito Santo. Tem vários divinos aqui em casa. Eu compro, assim. Pela cultura popular, não é nem a questão religiosa. Eu tenho... Eu gosto de como o povo interpreta o divino, né? Para mim é a expressão da ideia mesmo do comum, né? É um intangível, um inefável, em que busca a abundância, né? Que chega e provoca abundância. As festas do divino, elas são muito bonitas por isso, porque são aqueles momentos de... É como um carnaval, mas no sentido de uma subversão, assim. Tem muita comida. Tem Mogi das Cruzes. Tem uma festa muito bonita. Tem vários lugares do interior. Eu acho importante você recuperar isso, Célio, já que você abriu esse parênteses, porque eu acho que um dos grandes desafios contemporâneos é a gente ligar essa ideia do comum, que até você falou isso uma vez, para mim representa uma atualização do projeto de superação do capitalismo, como comunicá-lo com a vida concreta das pessoas, com a ideia de que as riquezas produzidas coletivamente têm que ser para todos a saúde, a educação, e também com as festas, e também com a espiritualidade popular, né? Então, vou lembrar dessa digressão aí que você fez. Aliás, sem diálogo com o senso comum, não há transformação possível. Ao longo da história, todas as mudanças, as transformações, quando elas se descolam desse diálogo com o senso que o povo tem, o entendimento de sociedade e tudo mais, elas sofrem regressões. Normalmente, assim, é um passo adiante, dois atrás, né? É o oposto até do... Tem aquele texto do Lênin que era um passo atrás, dois adiante. Quando a gente perde o diálogo com o senso comum, a gente dá um passo à frente e dois atrás, devido dessas várias regressões civilizatórias que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, né? O Brasil não é um fato isolado, né? Mas, olha, desviei da tua pergunta, né? Eu queria dizer que, nesse processo, o entendimento da cultura, até por isso também, puxando da ideia do diálogo com o senso comum, a grande disputa na humanidade, nesse momento, ela é cultural. Por incrível que pareça, quem percebeu isso de forma mais aprofundada, mesmo sendo vulgar na aplicação, bárbaro na aplicação, foi a extrema-direita. E, com isso, ela conseguiu uma contra-ofensiva na disputa de valores na sociedade. Veja o que houve aqui no Brasil na última década, como eles começaram, com censura às escolas, quebra da autoridade das professoras em sala de aula, incentivando alunos a filmarem, pais a brigarem com o professor. Mas sempre brigou, às vezes, esses mal-educados, né? Sempre brigaram com o professor, mas, de forma residual. Hoje, virou uma... Nos últimos anos, com aquele movimento Escola Sem Partido, virou um hábito, assim, um comportamento, que resultou nessas ondas de violência, assassinatos em escola, né? Veja que aí a ação do ministro da Justiça, do Flávio Dino, que nem foi muito noticiado, para não dar muita polêmica, mas foram mais de 300 prisões. É verdade. Aqueles atentados em escolas. Então, a extrema-direita, ela instrumentaliza isso, a cultura, né? A ponto de fazer um menino de 12, 13 anos, e com uma faca, esfaquear e matar a professora. Sem razão, até. Ele nem tem... Nem tinha tempo de escola. Ali, numa escola do Butaté, ele tinha um mês. Claro. Então, ele não tinha nem o ódio específico contra aquela professora. Ele tinha o ódio contra a instituição, educação, contra os professores, contra aquele ambiente, e contra a cultura. Também os ataques que fizeram as exposições em museus, peças de teatro, e todo esse jogo de valores que esses blogs, esses youtubers fizeram e fazem, essa linha de Olavo Carvara e tal, são estratégias de luta cultural muito profundas para embaralhar o ambiente social. A esquerda, infelizmente, os setores progressistas, hegemônicos, eles não compreenderam o papel da cultura, continuam não compreendendo, não é um fenômeno também só brasileiro, e com isso estão sofrendo muitas regressões. Semana passada, não, acho que é a retrasada, eu estive no Chile novamente, eu vou bastante lá, o pessoal gosta bastante, lança meus livros lá, e peguei. Aliás, eu tive quando aconteceu o plebiscito da Constituição, da Constituinte, o ano passado, e tive agora na eleição para Constituinte, foi bem coincidente, e eu pude constatar o que eu havia constatado no ano passado, no Chile, que esse pequeno avanço que houve aí com a eleição do Boric, mas ela vai retrocedendo, e mais uma vez, por quê? Porque aí os campos progressistas entram no governo e não percebem a dimensão da cultura, também não promove as transformações com a rapidez necessária, e se distancia totalmente do diálogo com o senso comum. Então, eu entendo que, apesar de já estar, sou um servidor público, já aposentado, faço uma série de outras coisas, a vida me puxou mais para fora do Brasil, inclusive, mas eu sempre tento alertar aí para que a gente consiga perceber a dimensão da cultura para sedimentar transformações sociais, que estejam muito diferentes, e que se espalhem para a sociedade como todos, senão vira só um espasmo. Aí, eu queria até uma ideia de elite, olha só que contradição, os setores progressistas aparecem na visão do povo, na visão popular, estou falando da massa popular, do senso comum, esses setores mais intelectualizados é que simbolizam a elite, a elite, inclusive, que tem que ser superada, mas não é a elite dominante econômica. Porque a direita conseguiu fazer essa jogada, ela conseguiu fazer com que grandes parcelas da população se esqueçam da oligarquia financeira, da classe dos bilionários, do 0,1%, e vejam aqueles que são bem formados, como elite, e você está falando certo, muitas vezes, esse setor dá margens, porque acaba se descolando e acaba adotando uma atitude arrogante diante do senso comum. É muito comum a gente ver isso. Naquela história da Shen, desses aplicativos de venda, aí o ministro da Fazenda, o Haddad, ele fala, eu nem sei o que é Shen, eu só sei o que é a Amazon, que eu compro um livro por dia. Aquilo foi muito típico. É muito típico disso, uma total arrogância. Primeiro, difícil ele comprar um livro por dia. Ler pode até ser. Eu mesmo leio bastante, vários livros por semana. mas é uma coisa que fica cheia, parece um desprezo. Então, o povo está lá, preocupado em comprar roupa barata, e o meu mundo aqui é aquilo, e além de ser um desrespeito com as livrarias. Mas é... Então, você veja, todo esse tipo de comportamento vai se espraiando e vai criando uma forma de interpretar o mundo, né? Mas vamos... Para tentar superar esses problemas, esse processo é que você escreveu também sobre a importância de trabalhar direito com a lei Paulo Gustavo. Conta o significado que ela pode ter, Sélio. Então, ela é resultado de uma mobilização que se deu aí sim, né? A partir da Aldir Blanc, em tempo de pandemia. Foi uma grande vitória da cultura e do povo brasileiro. Inclusive, foi uma votação quase unânime, né? Só o Partido Novo votou contra no Congresso. E surpreendeu todo mundo, porque, num período em que o país está tão dividido, né? A gente conseguiu de baixo para cima por uma mobilização popular em condições muito difíceis, que era no... A pandemia estava começando, foi abril, maio de 2020, isso, e conseguimos construir um consenso na sociedade. Por quê? Porque houve esse diálogo com o senso comum. Isso foi um princípio da lei Aldir Blanc, uma lei generosa, princípio da universalidade também, que acabou não sendo aplicado, mas que estava contido ali, que cabia a todo mundo. Depois, com a Aldir Blanc, foi possível retomar a proposta via a lei Paulo Gustavo, destravando os recursos do Fundo Nacional de Cultura, que estavam contingenciados há longo tempo, há vários anos, antes do Bolsonaro, do Temer até, tem saldo que foi acumulado, e isso deu esse aporte de 3,8 bilhões. Só um parênteses, Célio, porque essa questão do Fundo Nacional de Cultura, no seu artigo, ele foi descont... O que compõe esse fundo e por que ele estava contingenciado? Então, todos os fundos são por causa do superávit primário, né? Claro. porque eu estava no Ministério, era contingenciado. Às vezes, houve ano em que contingenciado é impedir, tem o valor, mas você não pode gastar. Houve ano, eu lembro, em 2007, que o valor que a gente tinha para gastar com cultura viva foi liberado pelo Ministério do Planejamento no dia 17 de dezembro, que aí prejudica muito o gasto, mas como a gente tinha prática, a gente liberou, fizemos... Mutirão de liberação. Liberamos 270 milhões só nesses dias aí antes do ano novo e isso permitiu um salto de 2.500 pontos de cultura na época. Mas, enfim, tem sempre o contingenciamento e ele vai sendo acumulado porque o fundo, o dinheiro, ele contabilmente, ele fica ali acumulado. No caso do Fundo Nacional de Cultura, ele tem fontes de receita, loteria, orçamento público, outras receitas várias que podem ir para ele e a composição maior é o Condecine, que é a contribuição para o cinema, que foi uma articulação do audiovisual, já tem quase 20 anos e que é praticamente três quartos do total do fundo. Tanto que dos 3,8 bilhões, quase 3 bilhões, 2,7 bilhões, vão para... Audiovisual. Audiovisual. Porque são arrecadados ou de contribuição de ingresso ao cinema ou de TV a cabo, o streaming ainda não contribui para o Condecine. Então, esse era o recurso e ele tem que ser aplicado nisso. A natureza dos fundos também. Há vários fundos, o Fundeb, e aí, se você puder corrigir, está Fundef, que eu escrevi Fundef, mas é Fundeb, se você puder... Está bem no finzinho do artigo. O SUS, há muitos fundos, inúmeros, há centenas de fundos públicos, federais, estaduais e municipais. Qual é a natureza de um fundo? É cobrir uma atividade finalística, ele tem uma função princípua. Então, por exemplo, o dinheiro do Fundo de Cultura tem que ir para a atividade finalística, para o fazer cultural da sociedade. Porque tem a atividade meio, de gestão de governo, ou mesmo da política direta de governo, que é feita com orçamento direto. Os pontos de cultura, por exemplo, eram via Fundo Nacional de Cultura. Por quê? Porque iam para a sociedade, não era um investimento na gestão. Mas as despesas de gestão da secretaria que eu dirigia, aí estavam no orçamento direto. Então, essa é a composição dos fundos, muito importante agora no Sistema Nacional de Cultura. Aliás, ontem o Congresso deu mais um passo, a Câmara deu mais um passo, aprovando, agora vai para o Senado, a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura. E para o Sistema Nacional de Cultura funcionar, ele precisa ter os fundos nos estados e municípios. Quando houver isso de uma forma ampla, aí vai ser possível fazer a transferência fundo a fundo, como se faz no sistema do SUS. Agora, concretamente, em relação a essa lei, pelo que eu entendi do teu artigo, os recursos foram liberados, foram atribuídos estado por estado, e não foram atribuídos entre estados e municípios ainda. Eu imagino que estejamos nessa fase. Por exemplo, se noticiou outro dia que o estado de São Paulo, dos 3,7 bi, vai ser setecentos e poucos milhões. E eu imagino que haja um... uma divisão estatística, o que vai ser aplicado diretamente pela Secretaria de Cultura e o que vai ser pela Secretaria de Cultura dos municípios, é isso? Eu que fiz esse cálculo até. Fiz aqui na mesa de casa, pedido da Jandira, para a lei Aldir Blanc, é a fórmula 80-20, que é 80% é a proporção populacional de estados e municípios, e 20% o fundo de participação dos estados e municípios. É uma conta simples, e foi feita muito rápido, fiz aqui na mão, porque era urgente, foi num domingo, uns dias antes de votar, a lei Aldir Blanc. E essa fórmula é usada na Paulo Gustavo e também na Aldir Blanc 2. Porque com isso, a gente conseguiu definir de antemão a distribuição do recurso para todos os entes federados, para estados e municípios. E fizemos de uma forma a trazer uma melhor equidade, para você ter uma ideia. São Paulo recebe um per capita, recebia na Aldir Blanc, na Paulo Gustavo muda um pouquinho, eu já falo disso, mas na Aldir Blanc recebia R$ 5,50 per capita. Por habitante. O Amapá e Roraima recebiam R$ 24,00 por habitante. Então, os estados do Nordeste, em torno de R$ 11,00, R$ 12,00 por habitante. Seria possível, se a gente estivesse em governo, fazer um cálculo mais apurado, botando IDH, área de interesse cultural, mas, enfim, naquele momento foi o que deu para fazer. E com isso, evitava também esses lobbies, de uma prefeitura pegar mais dinheiro que outra. E naquela época, era o governo Bolsonaro, eles ainda trocavam com barra de ouro, venda de bíblia, essas coisas. Então, era importante a gente definir previamente quanto ia para cada município e estado. Desse valor de R$ 700,00 e tantos milhões para o estado de São Paulo, tem mais ou menos uns R$ 200,00 milhões e tanto que é para o governo do estado, e o restante é distribuído pelos municípios. E quando o município não usa o recurso, o recurso vai para o estado para aplicar naquela... Isso não depende de Assembleia Legislativa nem nada, é só a aplicação da fórmula que está na lei. Foi vápido. Agora, quanto tempo o governo do estado, no caso a secretaria e os municípios, aqueles que têm secretaria de cultura, aqueles que não têm, têm para lançar os editais? E qual a natureza desses editais? Aí, eu acho que houve uma pequena derrapada de princípio. Na minha opinião, a regulamentação da lei devia ter sido preparada na transição e logo nos primeiros dias de janeiro já devia ter sido publicada, porque são muitas etapas. Então, enfim, ela aconteceu agora no começo de maio. Aí, há 60 dias para os estados e até 180 dias para os municípios apresentarem seus públicos. Daí, tem a transferência do recurso. Só que depois da transferência do recurso, tem mais o tempo de chamada, de edital, formas de seleção, que leva em torno de uns 60 dias, se tudo corre bem, mais uns 30 para selecionar, mais uns 30 para repassar o recurso. Então, você veja que isso tem um tempo ainda. Pode até virar o ano. Os lugares que forem muito eficazes, eficientes, vão conseguir estar repassando dinheiro no meu cálculo, no final de setembro, começo de outubro. Mas, muito provavelmente, vai ser uma lentidão maior. isso é muito ruim, porque a Aldir Blanc foi o único aporte de recurso mais substancial que houve desde 2019. E ela já se esgotou e não contemplou todo mundo. Então, o pessoal está numa situação difícil. Eu tenho conhecido várias artistas, artistas estão, às vezes, em depressão, muito por falta de horizonte. E esse aporte de recurso, como ele é significativo, ele pode abrir um caminho, mas desde que seja bem aplicado. E aí... Como que eu... Eu escrevi o artigo até, dando uma sugestão... Isso. Resumidamente, como que... Porque as sugestões são dirigidas, do ponto de vista imediato, para os gestores, para os secretários, no caso. Mas como que os produtores culturais e os artistas, se é que podem, podem influenciar para a confecção desses editais e para a liberação mais rápida desses recursos? Pode e deve, sabe, Antônio? Porque onde tem uma mobilização melhor, aplica-se melhor a lei. Primeiro, sair desse fetiche de edital. Edital é só uma ferramenta, não é uma política pública. O dinheiro também, ele é só ficar falando tantos valores e tal. Isso também é, inclusive, uma forma de distanciamento com o senso comum da sociedade. A gente deveria caminhar para políticas mais universais de cultura, como é o princípio já consolidado no SUS. Não estou entrando se atende bem ou não, mas tem o princípio. A cultura ainda segue com um princípio excludente muito grande. Até o pessoal da cultura fica, às vezes, querendo ter um prêmio muito disputado para depois botar no currículo que ganhou aquele prêmio. um em mil, eu sou o melhor do mundo. Então, tem que sair disso e partir mais para uma lógica da colaboração e menos da disputa. Aí eu dei uns exemplos, ao meu ver, singelos. Dei para exemplificar mesmo. Não precisa todo mundo ter que fazer projetos, não é necessário. Por exemplo, aqui, um exemplo que eu dei. Viola na praça. Então, está lá, uma cidade do interior, ele vai fazer, a prefeitura vai estar aqui no coreto, eu vou pôr o som, contratar o apresentador, sugiro que não seja com o dinheiro da Paulo Gustavo, com o dinheiro próprio da prefeitura. E violeiros da cidade, venham aqui para uma audição, quem tocou aqui uma música, mostrou que é violeiro, o pessoal já conhece, diz que a cidade é pequena, nós vamos contratar, pagamos, damos um X de prêmio, esse é o edital. E a pessoa vai se apresentar em rodízio nas tardes de sábado, lá no coreto da praça. Com artesãs, mesma coisa. Pega, a prefeitura pode abrir um curso de empreendimento solidário. E quem se inscrever no curso ganha o prêmio, que vai receber lá uma verba para aplicar no seu empreendimento empreendimento de artesanato, que o que for, bordadeiras, o que for, ceramistas, aí todo mundo entra. E não fica aquela disputa com um monte de papel, inclusive hoje não é papel, mas é como se fosse. O trabalho mesmo, né? A forma de seleção, quando eu estava no MINK, a gente fez uma subversão ali. Normalmente, quando se seleciona projetos, é assim que se faz. Primeiro, se analisa a documentação e depois o conteúdo do projeto. É por isso que muita gente diz, sempre são os mesmos que ganham. Por quê? São aqueles que já estão organizados nessa lógica. Sabe o que acontece? E aí, quem estiver ouvindo, 70% dos projetos enviados para um edital, qualquer edital que seja, sequer são lidos. Porque se ele não tem uma certidão, ele já é descartado. É assim que faz. Com o ponto de cultura, nós vemos o inverso. Eu fiz, primeiro a gente lê o projeto, vê o conteúdo, vê o que faz, e depois a gente vê a documentação. Com isso, houve dificuldades. Às vezes, levou mais de ano para fechar o convênio, repassar o recurso para um ponto de cultura selecionado. Mas se a gente não fizesse assim, jamais teriam entrados terreiros, quilombos, territórios de identidade, grupos de jovens de favela. Entende? Então, agora também eu penso que deveria ser assim. Até as certidões também. Você conta lá, a certidão, o próprio Estado que emite. O Estado que emite. Por que o Estado tem que pedir para que eu envie uma certidão que quem me dá é o Estado? Não basta botar ali o CNPJ ou o CPF e depois que você selecionou, ler o projeto. É importante ler o conteúdo do projeto, que é feito, a ideia. em torno disso, tem muita energia, muito sonho, muita mobilização local, às vezes é de um artista só, que seja, mas tem muito trabalho aí. Esse é o trabalho importante, que é o do fazer cultural. E isso é descartado. E aí fica nessa papelada, tal, que o próprio Estado poderia resolver de uma forma muito rápida. então tem que colar, pegar certidão, tudo quanto é lugar. Que para quem está familiarizado é simples, é um clique assim, mas para quem não está é um bicho de sete cabeças. Então, isso também poderia ser invertido, e quem pode descer? Vélio, como é que foi a experiência com a lei Aldir Blanck? Porque eu imagino que deve chegar esse recurso em algumas prefeituras que não tem a mínima noção do que fazer com esses recursos, muito menos elaborar um edital. De que forma não teria algumas linhas básicas, que um produtor cultural pode chegar para o secretário, às vezes a cidade não tem secretaria de cultura, mas chegar para a prefeitura e dar uma ideia do que fazer com esse dinheiro? Foi o que eu tentei com esse artigo, né? E então, hoje tem muito acúmulo, porque houve milhares de editais com a Aldir Blanck, foram quatro mil e tantos municípios, em todos os estados, vários fazendo vários editais, então, tem dezenas de milhares de modelos, e aí, está chegando a hora de fazer uma sistematização disso, ter um depositório, de modelo. É um banco de projetos, alguma coisa assim. Uma sugestão para outras palavras, podia ter um observatório dessas aplicações, e, de repente, podia se pensar. e aí as pessoas podem ver modelos, facilidades, acho que é muito importante saber também na seleção, então, alguém no município vai falar lá com a secretária de cultura, com o prefeito, às vezes nem tem, secretário de educação que cuida disso, ou o que seja, é muito importante que ela tenha essas possibilidades de sugerir mecanismos mais simples, e é isso que eu penso. Acho que você tem que selecionar, por exemplo, um poeta, selecionar uma poesia, e é intangível isso, mas ela merece ser premiada. Eu vi o município do interior de Minas, eles até, eu fujo aqui o nome, município pequeno, eu sempre, qual é o de Blanc, que eu terminava quase como um bordão e falava, não esqueça dos poetas, nas atividades do de Blanc. E aí teve, uma vez eu recebo aqui em casa sete livrinhos de poesia, e aí o secretário escreveu para mim, o senhor sempre falou para a gente não esquecer dos poetas, nós não esquecemos e fizemos com o recurso da Aldir Blanc. Então, eles conseguiram com isso pegar todo o apanhado de poesia da cidade e deram uma consistência com o livro. E você veja, não precisa ter um edital super difícil para isso. Faz o levantamento, faz uma chamada, é claro, o edital é uma chamada pública, mas vem aqui e apresenta sua ideia, você pode, com a viola na praça, pode botar lá um banquinho, fica a pessoa que vai ser o apresentador do projeto ali, as pessoas vão, sábado de manhã, vem aqui, toca e mostra que você sabe tocar, mostra que você já toca, que você tem alguma coisa, tá bom. Tá preenchido o edital. Esse é o edital. Tá resolvido o edital. É a forma, até legalmente é a forma do edital, mas ela vai assim e ela sai da excludência. E eventualmente, se o dinheiro for insuficiente, porque é um dinheiro limitado, a prefeitura busque um pouco mais de recurso, já não está tendo nem necessidade de contrapartida, então ajude, vai estar viabilizando o povo lá do seu lugar. e isso é importante que o povo da cultura compreenda isso e comece a lutar por esses mecanismos. Mas, infelizmente, as pessoas ficam muito nessa disputa meritocrática, entre aspas, e no fundo, até negando isso, acabam reforçando, porque essa é muito da lógica, do pensamento. que atinge todos os setores. Sérgio, você levanta um tema muito importante no artigo, que é a sua proposta de... Tem uma outra lei no gargalo aqui, que é a lei Aldir Blanc 2, e você propõe que ela seja realizada logo. O que está em questão? Isso é incompreensível não sair em conjunto. Inclusive, porque vai dar um retrabalho e, se levar mais um mês para a lei ser regulamentada, ela não vai ser aplicada esse ano. Serão 3 bilhões de reais que deixarão de chegar na ponta esse ano. Isso é... Isso é... Qualquer pessoa aqui. A bola está com quem? Está com o Ministério da Cultura? Está com o Ministério. Basta ele regulamentar. Só que eles estão pensando em fazer uma e depois outra. E isso é um... Está parando aqui, Antônio. Você está chegando? Está, está chegando. Parou alguns décimos de segundo, mas outro. Não, é aquela... É, bom, mas enfim... Inclusive, porque eu já antevejo um problema. Como eu disse, o 75% da lei é do audiovisual e tem que ser aplicado no audiovisual. Aliás, se criou uma disputa muito errada entre os outros setores da cultura e o audiovisual. Porque foi um recurso arrecadado pelo audiovisual. Eu até falo, olha, todo mundo pode ser contemplado via audiovisual, mas a porta de entrada tem que ser o audiovisual. Faz um vídeo, dança, faz um belo filme de música, atores, atrizes participam. Tem... Todo mundo pode entrar, mas a lógica do audiovisual é uma lógica industrial, é uma outra lógica e que tem que ser preservada e respeitada, porque foi o audiovisual que arrecadou dinheiro, não arrecadou esse dinheiro de nenhum outro setor, foi dele mesmo. Mas, então, alguns meses ficou uma disputa, parecia que o audiovisual queria mais que os outros setores. Não é verdade. Então, tem que ser respeitada. Mas o recurso que vai para os outros setores que não o audiovisual, ele é equivalente a um terço do que foi a Aldir Blanc. É mais ou menos um bilhão. E a Aldir Blanc, como há três anos atrás, foram três bilhões. Então, eu já revejo, qualquer gestor pode perceber isso, que ou os contemplados receberão um terço do que receberam há três, dois anos atrás, ou haverá dois terços menos de contemplados. Isso vai criar muita insatisfação e frustração. Às vezes, quando se apresenta o número global, as pessoas acham que é algo... Ninguém tem lá um bilhão. Tirando os bilionários, ninguém nem tem dimensão do que é um bilhão. É claro. Mas, quando ele pulveriza em 5.600 municípios, nos estados, não é tanto recurso assim. E, por isso, é necessário que elas aconteçam de forma concomitante, porque a gente teria quatro bi de uma vez. e não atrapalha a aplicação conjunta. Por exemplo, se você já sabe que tem... Quatro bi, além do audiovisual da lei, Paulo Gustavo. Dois e oitocentos. Então, dá quase sete bi. Seria uma coisa fantástica. Por isso, tem também muita competência, muito desprendimento para que isso... Não é só... Não vai se distribuir o dinheiro. Isso tem que ter uma política. Porque o edital, o dinheiro não é a política. Isso é a ferramenta. A política é a filosofia. Isso tem que ter para dar um sentido e o país dar um salto civilizatório, social, a partir da cultura. Isso poderia... Ainda pode ser possível. E aí, então, aplicando em conjunto, você consegue, inclusive, fazer o seguinte. Ah, eu vou lançar uma chamada aqui para a dança com o recurso do Paulo Gustavo. Para o teatro, eu pego o Daudir Blanc. Então, não deu um retrabalho. Ao contrário, o que vai dar trabalho é sair uma depois da outra. Porque aí, tudo que foi feito agora em escala menor vai ter que ser feito de novo em uma outra escala. Então, eu faço esse... Já escrevi, já fiz esse apelo algumas outras vezes. Eu não compreendo por que não aplicar as duas leis de forma concomitante, elas têm especificidades, mas têm muita proximidade. E espero que o Ministério da Cultura compreenda isso também e solte logo a regulamentação da Daudir Blanc. Sérgio, já que você falou do Ministério da Cultura, nós estamos há menos de seis meses, há cinco meses, há quase seis meses, na verdade, de novo governo, de novo Ministério da Cultura, depois de uma fase de obscurantismo e de uma fase de ataque à produção artística e cultural. Há uma ministra que é inexperiente ainda na gestão pública, mas parece uma pessoa muito ligada à luta pela cultura. O que você acha, você como filósofo, como gestor da cultura, que conselho você daria para a ministra, que ações você sugeriria para ela? Eu não a conheço pessoalmente, mas eu tenho uma excelente impressão dela. me parece uma pessoa muito do bem, muito disposta, com uma alma generosa. Ela tem também uma postura humilde no melhor sentido da palavra. Eu sinto que ela está ali disposta a acertar e a tomar medidas necessárias. Então, é o que eu... Eu sou um observador, escritor, eu gosto de escutar, então, eu observo, eu acho ela... Eu tenho uma admiração, assim, à distância, não a conheço, nunca conversamos juntos, nem nada. Mas o... Eu penso que o ministério, ele ainda está muito inebriado nessa ideia de refazer o ministério enquanto aparato, que é importante, mas acho que o aparato não é nada se ele não tiver consequência prática. E muito achando que basta anunciar valores globais, assim, e pensando que edital é política cultural. não. Aliás, o setor da cultura precisa acabar com esse fetiche de edital. Edital é um concurso público. Existem, inclusive, outras formas de seleção bem interessantes que podem ser aplicadas. E é uma coisa que eu sugeri, até no ano passado, vai ter caravanas de cultura pelo Brasil todo, não custaria muito, com 300 milhões, nós conseguiríamos fazer mil caravanas simultâneas de arte e cultura, oficinas de leitura, de apresentações musicais, artísticas, muralismo, até sugeriu o nome de caravana Sérgio Mamberti, em homenagem ao Sérgio. E assim a gente cobriria todas as periferias e todos os municípios do Brasil. Outra coisa, é um chamado para a criatividade. E isso se faz a partir de festivais e mostras artísticas em todas as temáticas. A gente devia ter, a gente tem condições de mobilizar também com um valor mais ou menos igual a esse aí, uns 300 milhões. A gente tem condições de fazer 500, 600 festivais simultâneos no Brasil. Já imaginou? 10 por semana cada... Você pega um festival numa região de música, e ainda se você começa a tematizar, a encantar, as pessoas vão pensar, vão interpretar o Brasil, a realidade brasileira, pela música, pelo muralismo, pelo teatro, o Festival do Teatro de Estudantes, do Pascoal Carlos Magno, depois dos anos 50, que ganhava o país. Tudo isso, o país tinha que estar mais efervescente. inclusive com esses recursos, se fosse um pouquinho mais bem pensado assim na aplicação, com o próprio recurso da Paula Gustavo da Aldir Blanc, podia puxar isso. Mas, além disso, eu entendo que também a gente precisa ter uma base territorial, tem que retomar os pontos de cultura, mas em uma dimensão sólida, pelo menos 5 mil de imediato esse ano, num valor de 120 mil... 5 mil pontos. 5 mil pontos de cultura. A gente chegou a 3,5 mil em 2010, então retomar é relativamente simples, no valor de 120 mil reais ano, ano, para cada ponto, e depois vai puxando as outras ações. Mais coisa, ponto de mídia livre, o Brasil foi vanguarda em política de mídia livre, no planeta. Hoje, eu vi outro dia no próprio Outras Palavras, eu ainda estava pesquisando, eu peguei uma entrevista depois, acho que é de 2019, que os repórteres sem fronteira estão pensando em um fundo público para financiamento da mídia, do jornalismo, para evitar o deserto de notícias. Olha, isso... E está em debate na lei do Orlando Silva sobre as fake news? Então, eu mandei uma análise que eu botei num texto aqui, que é para o meu doutorado que eu defendo agora na USP, dia 14, e eu mandei para ele, falei, olha aqui, isso nós fizemos, e aliás, o pessoal não deve saber, quem foi o portador dessa ideia foi você e o Miro, do Barão de Tararé. Lembro que você me convidou, a gente foi num restaurante com o meu peixe, no centro, eu era secretário, vocês falaram, querendo algo para a mídia semelhante ao Porto de Cultura, em 15 dias, a gente já estava com o edital na rua, acostumado. Nós estamos em Belém, no Fórum Social Mundial. Com o resultado, já, então, e vocês se encontraram comigo, acho que em outubro, alguma coisa assim, em janeiro, já estava com isso. O Brasil tinha isso, imagine se hoje a gente tivesse um fundo para mil pontos de mídia livre, 2 mil pontos de mídia livre. Podia ser, inclusive, um fundo, como o Fundo Setorial do Audiovisual, hoje, ia pegar 1% da publicidade das redes, não é o que eles pagam de audiência que tem, que eles pagam, às vezes, mas é um outro fundo público, reconhecer a mídia livre como um direito fundamental. Isso feito pelo Ministério da Cultura, porque foi feito, então, eu penso que tudo isso devia estar junto. E uma outra coisa, que aí é um sonho, onde eu queria ter a oportunidade de falar isso de uma forma a ser ouvido. Eu tentei, em 2007, 2008, eu tentei, eu queria passar a alfabetização de jovens e adultos para a cultura. Eu queria que ela fosse feita a partir dos pontos de cultura, naquela época. Penso que hoje, se tem um fracasso em política social no Brasil, é o enfrentamento ao analfabetismo de adultos. é a terra de Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, grandes educadores. O Brasil simplesmente negligencia essa parcela da população. a gente devia fazer um grande mutirão. Paulo Freire, eu até fiz um estudo com 300 mil profissionais a um custo de 4 bilhões por ano em dois anos, ou seja, com 8 bilhões de reais, não é muito, fala assim, mas no orçamento geral do país, não é muito. Em dois anos, seria possível alfabetizar 12 milhões de adultos no Brasil a partir da cultura, não da educação. A educação tem muita coisa e ela fica muito nessas estruturas. A alfabetização de adulto vai pela cultura, inclusive porque o Paulo Freire fez assim, começou pelos círculos de cultura no Recife e o ponto de cultura bebe do círculo de cultura, que começou, é outro conceito, mas é de outra época, mais desenvolvido do ponto de cultura, mas é, ele, tem uma linha com o círculo. Isso teria um grande papel não só para a alfabetização de 12 milhões de adultos e jovens com mais de 15 anos, que isso tem o MOVA, mas hoje, no MOVA, se reproduz aquela lógica escolar e não é dessa forma que a gente vai conseguir virar essa chave. E colocaria para o país como um todo a dimensão da educação, é o valor da educação, o valor de não deixar ninguém para trás, o valor de ter uma plataforma comum. Então, eu acho que isso daria um outro sentido transformador e próximo a essa ideia de fazer um diálogo com o senso comum, mais num sentido de mudança mais profunda, o campo de valores, para que a gente consiga, de fato, não vai... Nós nunca alcançaremos o comum enquanto um valor na sociedade se não houver uma ação ampla que o espectro massivo e que toque, de fato, que encante o país. por isso mesmo essa forma mutirão, que o mutirão tem muito a ver com a cultura popular, os mutirões nas periferias, o mutirô do tupi, que é o trabalho comum, na lavoura também, antes dessas mecanizações, nesse agronegócio, é muito pelo mutirão. Então, eu penso que o país devia chamar grandes mutirões, não só, viu? Então, ele podia ter um mutirão Chico Mendes no campo do ambiente, um mutirão Paul Sinja para a gente espalhar empreendimentos de economia solidária pelo país. Aí, extrapola o Ministério da Cultura, Estrito Censo, mas é uma ação cultural e que eu vejo que é urgente mudar essa chave. senão, vai acontecer no Brasil o que está ali no Chile, que dá um espasmo, dá uma mudança depois, dá um retrocesso. O Caste lá é nazista. Ele não é pinochetista, sabia? Eu já vou... Ele é mais à direita. Daqui a pouco você já fala sobre isso. Mas eu só queria ressaltar aqui, Célio, estamos na reconstrução do Ministério da Cultura, um esforço da ministra e precisa de ideias. Eu acho que você apresentou um elenco aqui de um leque de ideias, festivais, mil festivais, mil caravanas, retomada dos pontos de cultura, retomada dos pontos de mídia livre e o mutirão Paulo Freire para que a cultura seja o vetor de alfabetização dos adultos é um baita programa. A gente está terminando, mas eu não queria terminar, inclusive, antes de começar propriamente a entrevista, estávamos conversando sobre a possibilidade de uma parceria mais intensa do Outras Palavras com o Instituto Casa Comum, vamos desenvolver isso nos próximos tempos, mas eu queria justamente que você desenvolvesse um pouco isso, Célio, como você vê o cenário do Brasil hoje, inclusive o cenário dentro de um cenário internacional muito complicado, de crise civilizatória, de avanço de experimentos fascistas mesmo, como você vê a saída disso e como você vê em especial o papel da cultura, da arte, da produção cultural para contrarrestar essa onda conservadora que busca mobilizar o medo das pessoas em relação à insegurança, em relação à própria violência, mas em relação à insegurança de estar no mundo hoje com tanta desigualdade, com tanta falta de perspectiva e isso tudo sendo explorado por aqueles que querem voltar todos contra todos, querem a busca de um líder cuja ideia essencial seja a força, de que forma a cultura pode servir de elemento para reverter e para enfrentar tudo isso? Como eu disse no começo, essa chamada guerra cultural, ela está sendo nesse momento, pelo menos, vencida pela direita, e a direita vai ser, a extrema direita vai ser derrotada nesse campo, não será em outro, qualquer outra ação, ela vai ser sempre de pequenas reformas, pequenas medidas, não é, aumentou, tem um aumento real de 18 reais o salário mínimo agora em maio, é um bom, é importante, mas veja que isso não tem um impacto necessário para mudar a correlação de força, tem que ser no campo da consciência, e pelo encantamento, algo que ocorreu no mundo, principalmente nas últimas quatro décadas, muito com o ascenso do neoliberalismo, foi o desencantamento do mundo, o horizonte utópico, a capacidade de pensar a esperança, ela foi muito reduzida no planeta inteiro, isso nos levou a uma mediocridade que vai criando um médium medíocre que cada vez ele vai baixando o patamar, porque sempre são patamares, quanto mais você leva, mais você anda, tem até aquele texto do Galeano, que é isso, o horizonte, quanto mais você fica distante dele, mais você caminha, o horizonte serve para caminhar, então, quanto mais você reduz o seu patamar, você também reduz, e a cada novo movimento você vai para baixo, então tem que ter uma capacidade de chamar a esperança muito forte, aí o Santo Agostinho que tem, aquele pensamento sobre a esperança, aquele que fala das duas filhas lindas da esperança, a indignação e a coragem, a indignação e a capacidade de a gente não aceitar as coisas como elas são, e a coragem à nossa disposição em mudar esse estado de coisas, então, por isso que encantamento, esperança, ele é a grande chave, e isso é cultural, aí, nesses últimos anos, eu tenho me dedicado, junto com vários amigos assim, da maior amizade, assim, a presidente do instituto, inclusive a Silvana, minha companheira, ao Instituto Casa Comum, e pelo Instituto a gente foi fazendo muita coisa, podcasts, quem quiser, procura aí, institutocasocomum.org e também nosso canal no Spotify, nosso é, Antônio, mais de 200 episódios de podcasts, e assim, agora vamos começar um programa que é Fala Preta, que é filosofia africana na voz de mulheres, que a gente até tinha uma outra série que era Obirim, mas agora nós vamos mudar, também foi uma série com jovens indígenas falando das aldeias, também sobre comunidades brincantes, e antes disso fizemos assim várias séries sobre história do Brasil, a partir da música, e poéticos encontros, que é poesia, também uma série de economia muito boa, junto no campo da economia de Francisco e Clara. A economia de Francisco e Clara no Brasil, ela foi incubada a partir do Instituto Casa Comum, e a gente foi desenvolvendo até ter o primeiro encontro, que foi na PUC, em 2019, isso foi a partir do chamado do Papa, que a gente criou uma relação. Você sabe que o Papa é muito fã dos pontos de cultura, ele conheceu quando era arcebispo, acho que vocês até fizeram matéria disso, quando foi, e daí quando ele vira Papa, ele viu na periferia de Buenos Aires, e gostou, e ali tenta encontrar quem tinha pensado isso, aí ele me convida para ir para o Vaticano, e desde então a gente criou uma relação com o programa que ele criou, que é o Escolas Ocorrentes, que é Escolas de Contas, Escolas Ocorrentes em latim, então a gente criou uma relação muito próxima. Aí em 2019 ele fez um chamado para as novas economias, e aí os amigos aí pediam para que a gente puxasse, então o primeiro encontro que teve sobre economia de Francisco no Brasil fomos nós que fizemos ali a partir da, lá na paróquia São Domingos, lá em Perdiz, e depois fizemos o encontro nacional, isso resultou na criação da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco, deixa eu, eu queria até mostrar, depois posso até, esse livro aqui que a gente acabou de lançar pela Paulus, que é Real Mara Economia, vários jovens escrevem textos sobre a economia nessa perspectiva, aqui no Brasil a gente decidiu dar o nome de Economia, acrescentar a Clara, porque é a dimensão do feminino na economia, de Santa Clara de Assis, um colega lá de São Francisco de Assis, e na verdade não é algo católico, é algo que extrapola a dimensão religiosa, até porque São Francisco de Assis tem uma outra dimensão, como um lugar, assim, então é isso que o Instituto tem feito e tem valido a pena, a gente tem conseguido alguns cursos também, essa discussão sobre a beleza, sobre a arte, periferias potentes também, fizemos alguns cursos por aí. E é o que a gente continua, Rádio e Novela, agora nós adaptamos o Idiota, do Dostoiévski, em formato de Rádio e Novela, quem... Que interessante. ... no Spotify pode ouvir, e der uma ambientada, um período de pandemia, um pouco de pós-pandemia, e agora estamos começando a empreitada aí para, no começo do ano que vem, a gente vai lançar a Rádio e Novela, é um podcast, mas em formato dramatúrgico, Macunaíma, e... Olha só. ... acho que vai ser bem legal. Célio, agradeço muito pelo teu tempo, pela tua orientação pragmática, e ao mesmo tempo pela tua visão de futuro, de recriação de horizontes políticos, de horizontes utópicos, de novos projetos de humanidade em fase de crise civilizatória. eu espero muito que a gente continue a partir daqui e estabeleça uma relação mais próxima entre o Instituto Casa Comum e outras palavras, e que essa entrevista seja o começo dessa nova fase. Muito obrigado mesmo. Assim seja, Antônio. Sempre vamos estar próximos. Tá bom? Grande abraço. Muito obrigado. Um abração. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado.